Choque de chofoco, estou começando mais um vídeo Chegou o dia do clipe da camelinha e olha só a surpresa que o Ítalo e o Andy fez pra ela Primeiro o Ítalo disse que não seria possível o Andy se comparecer, pois a mãe dele não tinha deixado Mas no final, olha só a reação dela gente, ele vai participar do clipe e ela ficou muito feliz Gostou demais da surpresa e vocês gostaram? Gostaram da reação dela? E disse bem na cara do Pedro, olha só que você perdeu, confira o vídeo e assista até o final E deixe o seu comentário, vai ser tudo O que mulher que tu disse aí que ela é de camelinha? Mas eu não vou roubar não, igual daquele ali não Que roubou, não é que a outra roubou? Olha lá, minha fé é falta, eu não sei não daquela, o meu deu valor pra camelinha, ela é perdida Eeeeeee Eeeeeee Agora não é só mais eu não, viu? A mãe dela tá esperando você também Eu tenho medo dela mesmo E limita aqui também, viu? Não, eu quero ver tu fechar, igual tu fecha com o Ita É, quer dizer, fica me tombando o dia todo Aquela mãe lá, eu tenho medo Ah, essa daqui tu não tem não Tá, é uma peitação, viu cara? Vou armar uma arapuga pra ela, tu me aguarda, viu? Ela vai gostar de mim, vai vir Ué, como é convencido? Lindo, né, esse carro, Francesca? Mas dentro desse carro tem uma surpresa, Francisca Abraqui Oi O que é que tu acha? É, porque isso aqui não foi, não foi como a gente imaginava, né, Francesca? Será que tu vai decepcionar a mãe dela? Tu vai decepcionar as duas mães dela? Oi Dá um abraço na tua Tá nervoso Tá nervoso Ele surto Camila Oi Demorei a chegar Hoje estou, eu tenho que ir no celular, quero ir no celular Seu celular, vou entregar já, vem aqui Fica aí, peraí, fica aí Oi Fica aí, tem uma pessoa que vem de muito longe Mentira, e todo mundo Pro dia do seu clipe Mentira Fecha o olho Não, vou fechar não Não, não, não Vou fechar não, não, não Vai fechar não? Não, não consigo Pois é, melhor, não Me sou saída pra fazer uma surpresa bacana Fecha o olho Fecha o olho Não pode chorar Fecha o olho Abre o olho Surpresa Não deixou ele vir Ele teve que fazer uns ensaios lá, uns negócios E a mãe dele não liberou ele vir Mas eu trouxe uma coisa Que dá certo Ser no lugar dele Pera ainda Já viu a mãe Agora chegou a hora de ver ela, né Tá bonita, cabelão Tu não devala Agora tu correu atrás Se você devala Pra mim já não vale Mas chegamos Já chegamos, minha gente E isso vai substituir ele Eu tenho certeza Pelo menos por enquanto Tá? É algo que parece com ele Mas não é ele Ah, meu Deus Vem cá, pessoa Ô, César Gente Vou postar uma foto linda Porque esse carro foi tão caro Se vocês não verem por eu no carro É porque eu vendi Mas vamos ver, né, gente Pelo menos É investimento É investimento Ai, tu vai abrir negócio Não sei o que E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.